Mexe e vira, aqui no canal, a gente escrutina as palavras até o osso. Vai fuçando os vários jeitos de usar, divertindo, coisando e negociando o significado. Hoje em dia tá usando muito falar é ressignificar. Eu acho meio antipática essa palavra. Mas a palavra que eu quero escrutinar hoje é o verbo tomar. Olha pra vocês verem que tanto de jeito de usar que tem. Comparação. Tomar pode ser tirar uma coisa de alguém e pegar pra você. Pode ser conquistar, invadir. Vem sempre a coisa depois de tomar. Interessante. Tomar pode ser beber. Se você tomar cerveja, cachaça e vir misturado, vai tomar um porre. E no outro dia vai querer tomar só água. Mas o bom mesmo nesse caso é você tomar juízo. Já a vacina, era bom que todos tomassem. Morde, adoecer menos e não ter que tomar tanto remédio. Na constelação familiar tem um tal de tomar pai e mãe. Que é ponhar ex no lugar certo. Ex na sua vida e você na deles. Robert Carme, eu fui e me deu trabalho demais. Mas depois que virou pai, tomou tenência. Só cê vendo. E pra vencer o medo, comparação, é tomar coragem. Pra mal estar, é bom tomar um ar. E pra falta de ar, tomar um forgo. É de muita sabedoria também, tomar distância. Quando alguém ou alguma coisa tá te fazendo mal. E tem uma coisa que aliveia a gente. É quando alguém paga pelo mal que fez. E você fala. Toma. Mas bonitinho mesmo era uma propaganda que tinha com os neném vestidos de fiote. De tudo quanto é bicho. Tomando leite. E sempre acabava assim. Tomou? Eu tomei esse gosto de coisar as palavras. E fui tomando esse tipo. Tomo nota de tudo que faz cosquinha na minha curiosidade. E tem dia que isso toma meu tempo todinho. Agora chega. Eu já fui tomada por essa palavra. Agora eu vou tomar conta da dona Zefa pra Jandira. E gravei esse vídeo numa tomada só. Mentira. Foi duas. E percepção. Falar pra Jandira. E assim eu vou tomar conta da dona Zefa pra Jandir. Eu já tô meatori. Eu já tô mei. 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 Obrigado.